O mundo é mesmo um lugar fantástico, repleto de histórias de sucesso e realizações. Mas tem uma história que nos conecta, a sua. A experiência acadêmica Tiradentes está desenhada para você, para que juntos possamos concretizar o seu projeto de vida. Pluralidade e flexibilidade, noteiam o currículo do seu curso, que está estruturado para o cidadão do mundo, mas customizável para o seu propósito. A nova sala de aula é ilimitada. Afinal, o conhecimento está em todo lugar. No laboratório, na comunidade, do outro lado do mundo ou no aconchego do seu lar. E nós estaremos sempre ao seu lado, facilitando o desenvolvimento de novas competências, preparando você para lidar com as mudanças do mercado e acompanhando as suas conquistas diárias. Afinal, aqui você é protagonista. Unite, preparando para o mundo todos os dias.